Olá, boa tarde. Acompanhe agora as notícias do governo federal em mais uma edição do Repórter NBR. O primeiro cartão reforma do país será entregue pelo ministro das cidades, Bruno Araújo, nesta quarta-feira em Caruaru, Pernambuco. O programa vai beneficiar famílias com renda mensal de até R$ 2.811,00, com a destinação de recursos para reforma, ampliação ou conclusão das moradias. O valor do benefício é de, no máximo, R$ 9.000,00. A mão de obra das construções é de responsabilidade das famílias, que contarão com assistência técnica paga pelo governo federal para o planejamento das reformas. A presença em sala de aula dos alunos do programa Bolsa Família registrou o segundo melhor resultado da história nos meses de abril e maio. Quem tem os detalhes para a gente é a repórter Mara Kenup. Nos meses de abril e maio deste ano, mais de 87% dos alunos compareceram às aulas regularmente. É o segundo melhor resultado da história. Para se ter uma ideia desse crescimento, em abril e maio de 2007, primeiro ano da série histórica, apenas 69% dos alunos com famílias beneficiárias do Bolsa Família frequentavam diariamente as salas de aula. Em 10 anos, a quantidade de estudantes cresceu em torno de 20%. Esse número de 87% só é inferior ao ano de 2014, quando foi registrado o índice de 89% da presença de alunos em salas de aula provindos do Bolsa Família. Para os números deste ano, destaque para os estados do Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo, Santa Catarina e Tocantins. De Brasília, Mara Kenup. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou o registro inédito do medicamento Soliqua, indicado para o tratamento de diabetes tipo 2. O remédio agora é opção adicional para o controle glicêmico de diabéticos. Fornecido em uma caneta aplicadora, o remédio pode ser utilizado quando outros tratamentos não proporcionarem o controle adequado da glicemia. E o Ministério da Saúde liberou R$ 1,7 bilhão para a melhoria dos serviços de saúde na atenção básica. Essa liberação só foi possível após um ajuste na gestão do Ministério, que trouxe economia para os cofres públicos. Mais de mil municípios serão beneficiados, garantindo maior assistência à população. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, prestou contas dos recursos economizados com a melhoria da gestão pública no Ministério. Em um ano, a economia foi de R$ 3,5 bilhões. O dinheiro economizado foi graças a uma redução média de 20% nos mais de 870 contratos e convênios. Nós estamos hoje aqui podendo anunciar tudo isso que vamos anunciar, porque o presidente tem nos permitido contrariar interesses para fazer uma saúde melhor para todos os brasileiros. R$ 1,3 bilhão foram aplicados no setor de alta e média complexidade. R$ 1,7 bilhão foram para qualificar e ampliar o atendimento à população em todo o país. Desse total, quase R$ 800 milhões vão para a atenção básica. A ideia é qualificar mais de 12 mil agentes comunitários de saúde, 3 mil novas equipes de saúde da família, 2.300 novas equipes de saúde bucal, 103 de saúde prisional, além de 880 núcleos de apoio e 34 consultórios de rua. Ao todo, cerca de 1.800 municípios deverão ser beneficiados. Esse anúncio de hoje resgata o compromisso feito pelos prefeitos e com o recebimento agora de recursos para continuar prestando um bom serviço à população. O restante dos recursos serão destinados para a compra de ambulâncias. São 22 milhões de brasileiros que vão passar a ter acesso aos serviços de saúde pública. Estamos crescendo no investimento da atenção básica, mesmo com todas as dificuldades fiscais. É esse o anúncio de hoje. Mil vans para transporte eletivo. Para levar quem faz quimioterapia, quem faz radioterapia, quem precisa fazer um exame que não tem na cidade dele o tomógrafo, a ressonância magnética. O presidente Michel Temer disse que o anúncio representa uma clara demonstração de responsabilidades fiscal e social do governo. Mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais graças ao nosso firme compromisso com o equilíbrio das contas públicas. Estamos com 14 meses, mas é como se tivéssemos 4, 5, 6 anos de governo. Imagine, portanto, o que poderemos fazer com mais um ano e meio de governo com o Ricardo à frente do Ministério da Saúde. O governo vai iniciar um programa de capacitação de agentes de inclusão digital para atuar nos mais de 6 mil telecentros espalhados pelo Brasil. A reportagem é de Paulo La Sálvia. A informação ao alcance de um clique. É assim que esses estudantes entram em contato com a rede mundial de computadores. Eles moram em Ceilândia, cidade que fica a cerca de 35 quilômetros de Brasília, e usam o telecentro que funciona na biblioteca. O Esserley é assíduo frequentador do espaço, onde estuda para concursos. Minha rotina semanal aqui é de segunda a sexta, né? É de 8 horas da manhã até as 10 da noite. Dá para assimilar muito, porque em casa você tem muito desvio, né? Você aparece alguma coisa para fazer, uma coisa ou outra, que sempre te tira do foco do estudo. E acaba que dentro da biblioteca você tem um monte de espaço local aqui, que você fica bem concentrado. O telecentro foi criado em 2004. No ano passado, os 16 computadores do espaço prestaram mais de 12.500 atendimentos. Por mês, em média, 1.800 pessoas passam pelo local. E para fazer tudo funcionar, esta monitora já fez seis cursos voltados à área de informática, gestão e relacionamento interpessoal. Tem pessoas que chegam e falam, olha, eu preciso acessar um site, eu não sei como fazer. Ah, eu estou com uma imagem lá e eu quero colocar ela num documento, num trabalho escolar, que já aconteceu muito, eu preciso da sua ajuda. A gente vem, dá todo o suporte, ensina como é que faz. Experiências como a da monitora Roseli vão se multiplicar pelo país. O governo vai iniciar um programa de capacitação para mil monitores. A meta é que eles se tornem agentes de inclusão digital e trabalhem nos cerca de 6.500 telecentros que existem no Brasil. Neste segundo semestre, o governo vai selecionar os telecentros interessados em participar do programa que vão indicar os agentes. Eles vão ter 400 horas de curso divididas em 10 meses a partir de janeiro do ano que vem. 95% do curso vai ser à distância, a partir de conteúdo definido por sete institutos federais de ensino superior. Por mês, os alunos selecionados vão receber uma bolsa de 400 reais. O investimento é de 2 milhões de reais neste ano e 6 milhões de reais no ano que vem. Além de realizar a gestão dos telecentros, o programa também vai incentivar os agentes de inclusão digital a criarem projetos para as comunidades atendidas. Esse monitor tem que ser capaz de não trazer de fora uma proposta a ser colocada para a comunidade, mas muitas vezes, sabendo das possibilidades que estão hoje na internet de cursos, dos mais variados meios de acesso ao conhecimento, ser capaz de ajudar a comunidade a desenvolver um projeto local. Eu vejo que o espaço da biblioteca dá muito mais um espaço para a pessoa vir estudar, para querer tentar algo mais, querer crescer na vida. Esta edição termina aqui. Você encontra as reportagens completas em nosso canal no YouTube ou na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.